Como está? Eu vou te apresentar o assunto gratidão, ser grato ou receber gratidão de uma maneira que você talvez nunca ouviu e isso aí vai impactar a tua vida. Você vai crescer de várias formas depois de você assistir esse vídeo. Fique até o final, não me esqueça de pelo menos com amigos próximos, com familiares, você compartilhar esse vídeo, que eles vão ser beneficiados e vão ser transformados através desta visão sobre gratidão. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou cirurgião das doenças do intestino e antes de começar o vídeo eu te convido a fazer parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino. Clicam de desinscrever-se, tem pessoas que gostam de nossos vídeos, compartilham com todo mundo, mas não são inscritos, é gratuito pessoal. Se você clicar no sininho, que vai aparecer depois de você inscrever-se, é só um aviso que vai te comunicar que nós estamos com publicações novas, só isso. Outro assunto que eu não posso esquecer, nós temos uma página no Instagram, tem mudado a vida de pessoas. Eu trago coisas diferentes aqui no YouTube e coisas diferentes lá no Instagram. Lá tem coisas que você não vai ver em outros canais, outras páginas do Instagram. É dr.fernando__lemos. dr.fernando__lemos. Eu te espero lá. Dá apenas uma olhada, uma visualizada, que você vai querer ficar, fazer parte conosco lá do Instagram. Ok. Pessoal, vamos lá. Eu descobri que gratidão, ela tem a ver com níveis de gratidão, como se fosse um degrau. E eu aprendi que a gratidão, da forma real, se aprende apenas com a maturidade, com a experiência e com o conhecimento que eu vou passar para vocês aqui. Depois desse vídeo, você vai ser beneficiado em quê? Ah, eu posso ser beneficiado, doutor Fernando Lemos, melhorando minha parte material, depois de eu ver esse vídeo. Minha parte profissional. Sim. Eu vou melhorar minha parte espiritual, se você compreender ele, sim. Eu vou melhorar como pessoa. Sim. Se você prestar atenção e muitas vezes até anotar, é um vídeo objetivo. Eu teria muito mais coisas, muito mais tempo eu precisaria para poder passar para vocês. Mas vamos lá. O primeiro nível de gratidão é um nível muito, eu digo, simples. para crianças, para pessoas que não são ensinadas ou não foram ensinadas sobre o assunto. Eu quero estudar meu filho. Eu tenho um único filho, ele tem nove anos e ele tem avós maravilhosos. Os meus pais, de Rosário do Sul, Clóvis e Sônia, e os avós de Bento Gonçalves, pais da minha esposa, Mário e Rosário, eu tento sempre mostrar para o meu filho e dizer para ele, filho, agradece o vô e a avó em tudo que eles te fazem. Eu tento mostrar, olha o que o vô e a avó estão te fazendo. São avós presentes, são avós que amam ele, são avós preocupados com tudo ele, são avós que estão sempre participando de cada etapa da vida do Francisco, são avós que estão sempre presenteando ele. Antes que alguém diga, ai, mas dá muito presente. Pessoal, esse é o papel do avô e da avó. Você já ouviu falar que o vô e a avó estraga o neto? Quem tem que corrigir o meu filho sou eu. Quem tem que dar os limites para o meu filho sou eu. Quando você e eu formos avós, eu não sou avô, nós iremos entender. O que eu quero dizer para vocês aqui é que eles são avós maravilhosos. E eu tento mostrar isso para o meu filho, dizendo, filho, agradece tudo. Quando o vô e a avó te derem um presente, obrigado. Quando o vô e a avó te levarem para tomar um sorvete, obrigado. Quando o vô e a avó te ligarem para te mandar uma mensagem, obrigado. Quando a avó fizer um bife para ti, uma comidinha para ti, diz obrigado. Quando te levarem no cinema, obrigado. Quando forem na pracinha, obrigado. E agora ele está começando a entender que nem todo mundo tem a voz dos dois lados tão bons quanto ele tem. Mas o primeiro nível é você ser ensinado a dizer obrigado, mesmo sem entender. O segundo nível de gratidão, olha que interessante. O segundo nível de gratidão, você começa a entender que abre portas. Alguém vai dizer, ah, então quer dizer que isso aí tem até um interesse por trás, doutor Fernando. Fale como você quiser. O que eu quero te dizer, e eu estou aqui para falar a verdade de quem conhece o nosso canal, tanto quando a gente fala sobre assunto científico médico, que é 95% dos assuntos, quando a gente fala sobre esses assuntos um pouco mais diferentes do dia a dia, de relacionamentos, você diga o que você quiser. Mas abre portas. Se eu vou contratar alguém, eu contrato alguém que é grato ou alguém que não é grato? Se eu quero ter uma amizade, é melhor estar por perto de um amigo que te diz obrigado, que demonstra gratidão, ou uma pessoa oposta a isso, ingrata? Não esquece que nós vivemos num mundo de pessoas ingratas. Não esquece que nós vivemos num mundo onde todo mundo acha que é obrigação o que as pessoas fazem para você. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não dizem obrigado. Nós vivemos num mundo onde 10 pessoas você beneficia, só uma volta para te agradecer. Foi o que aconteceu com aquela parábola de Jesus, que ele curou 10 leprosos. E foi muito claro, só um voltou para agradecer. Nós estamos num mundo onde você faz 100 coisas boas para uma pessoa, para ela ser grata para o resto da vida. E uma coisa ela fica triste contigo, sai falando mal de você para o resto da vida. Nós estamos num mundo de pessoas ingratas. Então a pessoa grata, ela é diferente. Abre portas. Ponto final. Não precisa, são os níveis. Primeiro só dizer obrigado. O segundo nível, entenda que abre portas. Então é bom ser grato. O terceiro nível, eu quero dizer para você o seguinte. É você demonstrar a tua gratidão. E você que recebe o ato de gratidão, entender que aquilo que a pessoa fez, ela não precisava ter feito. Porque nós somos, nós fazemos muitas coisas, ou deveríamos fazer tudo sem esperar nada em troca. Para não nos decepcionarmos. Porque as bênçãos, os benefícios para a nossa vida, não são de acordo com os obrigados que a gente recebe. Mas quando você receber atitudes de gratidão, você entenda. Olha, essa pessoa não precisava ter feito isso para mim. Essa pessoa podia ter gasto esse dinheiro com um familiar dela. Essa pessoa se preocupou em fazer isso, demonstrar o quão feliz ela está comigo. Vou te contar um caso dessa semana. Eu operei um paciente de Várzea Paulista. Ele vai saber que eu estou falando dele. Eu não posso aqui, por causa de ética, falar o nome dele. Só vou dizer a cidade de Várzea Paulista. Ele superou comigo. Um procedimento complexo. Deu tudo certo, graças a Deus. E ele chegou na revisão com um presente, com um Lego gigante para o meu filho. Independente que não fosse um Lego gigante. Que fosse um Lego bem pequenininho. Independente que fosse um Lego bem baratinho. Eu sei que esse Lego, ele gastou muito. É um presente que tu dá para um filho. E olha lá. E ele me trouxe. E um detalhe, ó. É um paciente particular. Um paciente que pagou hospital. Um paciente que pagou cirurgia. Não foi feito nada. Ele demonstrou uma gratidão. Me trazendo um presente para dar para o meu filho. E eu cheguei a ficar constrangido. Eu cheguei a ficar isso aqui. E o que eu puder ajudá-lo, eu vou ajudá-lo. Porque é algo que me tocou, me sensibilizou. Eu sei que você vai estar assistindo o vídeo. Não posso citar o teu nome. Mas eu quero até dizer que isso aí foi algo assim tão grandioso. Independente do valor. Independente do presente. Mas isso é muito bonito. E você que está assistindo. Seja grato com as pessoas que fazem algo para você. Manda um WhatsApp agradecendo. Manda uma cartinha escrita. Compre um presentinho. Você que tem mais condições, dá um presente melhor. Fala bem dessa pessoa para outras. Isso é uma forma de gratidão. Você que é cristão. Você que faz as tuas orações. Ora para Deus. Intercede para Deus. Para essas pessoas. Ter saúde. Abençoar a família dela. Abençoar o trabalho dela. Prosperar tudo o que ela fizer. Isso aí é você demonstrar gratidão. Isso é um outro nível. Você está vendo os níveis. Primeiro é só ensinar a dizer obrigado. O segundo é você entender que o obrigado abre portas. O terceiro é você manifestar a tua gratidão de alguma maneira. E você que recebe. Você entender que esse ato é grandioso. Que a pessoa não precisava ter feito para você. Ou a pessoa poderia dirigir. Esse ato para outro. Depois ela fez para você. E o quarto nível. É gratidão. Não tem prazo de validade. Olha que impactante isso. Gratidão. Ser grato. Não tem e não pode ter prazo de validade. Quando você chegar nesse nível e entender isso. Olha. Eu te digo para ti que você está pronto para decolar. Materialmente. Espiritualmente. Como pessoa. Eu vou contar duas coisinhas aqui. Um testemunho de um paciente que chegou comigo. De um bombeiro. Que sofreu um acidente. E um exemplo bíblico. Vamos começar com o exemplo bíblico primeiro. Talvez. A maioria das pessoas nunca ouviram falar nisso. Mas talvez quem é cristão já ouviu falar sobre essa história. Existia um jovem chamado Davi. Que mais adiante foi o grande rei Davi. Que até hoje os historiadores estão descobrindo coisas sobre o reinado de Davi. É algo que a ciência já comprovou. Que foi um grande reinado. O rei Davi. Faz parte da genealogia de Jesus. Ele tinha um amigo. Que o nome do amigo chamava-se Jonatas. Jonatas era filho do rei. Chamado rei Saul. E o rei Saul estava intentando matar Davi. Não tenho tempo de explicar isso. Mas é que Davi estava crescendo. Estava sendo famoso. Tinha vencido o gigante Golias. As pessoas estavam idolatrando aquele jovem. E o rei começou a se sentir ameaçado. Resumo da obra. Morreu o rei. Morreu o seu grande amigo chamado Jonatas. Esse amigo era um amigo muito fiel. Eles eram amigos que demonstravam essa amizade. Inclusive o Jonatas passou uma informação para Davi. Para Davi fugir que seu pai iria matá-lo. Passou muito tempo. E Davi no seu palácio já era rei. Já era a pessoa mais importante da sua época. E chamou seus empregados e disse. Por acaso. Não tem algum familiar do meu amigo Jonatas. Que já morreu para eu poder beneficiar. Descobriram que ele tinha um filho. Chamado Mephibosete. Um nome estranho. Que morava em uma cidade com o nome mais estranho. Ainda chamado Lodebar. Ele era deformado dos pés. Ele tinha tido uma queda e ficou deformado. Ele era pobre. Esse local era um local de pessoas. Chamado Lodebar. É um local de pessoas pobres, desprezadas e doentes. E Davi disse. Não interessa. Chama ele. Chama ele. Vai vir morar comigo no palácio. E trouxeram aquele homem para viver até os últimos dias da vida como um príncipe. Por que Davi fez isso? Como forma de gratidão, de amizade. Mas o Jonatas já tinha morrido. Não tinha mais nada. Quem comandava era Davi. Tinha algum benefício para Davi fazer isso? Não. É que ele entendia que gratidão não tem prazo de validade. E Davi chegou a rei. Chegou a ser dito como o maior rei que já teve nesse mundo. Famoso rei Davi. Porque ele tinha atos de gratidão durante toda a sua vida. E isso abriu porta diante das pessoas. E abriu porta diante de Deus. Porque Deus abençoa pessoas gratas. Deus abençoa quando você é grato a Ele. Que você entende que o dom da vida vem de Deus. Que você está vivo por causa de Deus. Que na verdade quando uniu um estamatozoide com um óvulo. Poderia nascer várias pessoas. Mas nasceu você. Você fica grato quando entende que Deus mandou Jesus para morrer numa cruz. Se fazer maldito. Sofrer por você. Senão você não estaria aqui. E toda essa gratidão traz benefícios para você. E Davi chegou a rei por causa dos atos de gratidão dele. Testemunho do meu paciente. Um paciente meu. Ele é bombeiro. É aposentado. E ele sofreu um acidente. E ele nunca mais conseguiu urinar. Porque ele teve uma lesão na medula. Na região sacral. Na inervação que vai para a bexiga. E ele tem que fazer sondagem. De ali eu pegar uma sonda. Colocar pela uretra. De quatro em quatro horas. Nós chamamos de sondagem intermitente. E ele me disse uma coisa alguns anos atrás. Que nunca mais eu me esqueci. Doutor. O meu sonho. Era chegar na frente de um vaso sanitário. E urinar. Sem precisar. Colocar aquela sonda que me machuca. Que às vezes sangra. Que eu me sinto mal com aquela sonda. Eu sempre fui uma pessoa grata. Mas cada vez que eu vou no banheiro urinar. Fazer um xixi. Eu digo obrigado Deus. Que eu posso urinar. Obrigado que eu não preciso passar uma sonda. Eu tenho cada vez mais sido grato. E agradecido a Deus pelas pequenas coisas. O que eu quero te dizer. Para finalizar esse vídeo. A gratidão. Vai fazer. Você crescer. Materialmente. Espiritualmente. Como pessoa. E Deus se compromete com isso. Experimenta ser mais grato. A partir desse vídeo. Experimenta entender. Que o que a pessoa faz. Para você. De gratidão. Você nunca mais. Pode esquecer. Tem pessoas que fizeram coisas para mim. Há 15, 20 anos atrás. E como eu sei que gratidão. Não tem prazo de validade. Até hoje. O que eu posso. Eu honro elas. De alguma maneira. Compartilhe esse vídeo. Se você gostou. Dá um like. Não te custa nada. Mas para o nosso canal. Esse like. Ele é importantíssimo. Outra coisa que eu esqueço muito de falar. E às vezes até me cobra. Embaixo. Na descrição do vídeo. Embaixo do título. Abra ali. Tem um link do nosso Telegram. É gratuito. Se você clicar e quiser fazer parte. E eu te espero lá no Instagram. Seja grato. Fique feliz. E manifeste a tua gratidão. E você que recebe a gratidão. Fique mais feliz ainda. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.